Transcrição e Legendas Pedro R. Me falem isso mesmo ainda, o que o Tribunal Constitucional quer? Como eu disse lá no comecinho do vídeo, é isto mesmo, o Tribunal Constitucional, está a entender? Estipula que custo do atual Congresso da UNITA não pode ser inferior ao anterior, que custou menos de 700 milhões de guanza. Está a entender? Mas afinal assim é como? Quando nós falamos, xingamos e tudo mais, nos chamam de radicais. É desse jeito também que nós vamos ter que só admitir essas coisas acontecerem? O General Numa já avisou. O General Numa já avisou. Então tomem posicionamento, senhores. Estamos a avisar todos os dias. Vocês tomem posicionamentos, porque um dia o povo irá se fartar e vocês, presidentes dos tribunais constitucionais, vocês não passarão longe, não pensam que Angola é dos vossos pais, não pensam que Angola é patrimônio vosso, não é. Angola é dos angolanos, é daquele que defende a pátria, é daquele que ama Angola e os angolanos. Não é vosso, não é do vosso pai, não é do MPLA, está a entender? É basicamente isso. Vocês não podem estipular nada, vocês não têm capacidade para isso. Está a entender? Isso é para quê? É arranjar maneira de empugnar outra vez? Me falem ainda. É arranjar maneira de empugnar outra vez o Congresso? O que vocês querem então com Angola? Quer que vos deixemos com esse país? Não, vos deixemos com esse país para vocês refletirem, querem ficar sozinhos com o país? É pá, podemos vos deixar com esse país sozinhos e ninguém falar mais nada, pá. Está a entender? Dão possibilidade de todos os angolanos saírem fora de Angola? É assim que vocês querem. Porra, é só vocês chegarem e falarem, pronto, está a entender? O povo vai entender. Está a entender? E a família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, você que queres alternância no país, você que solidariza-se com o Adalberto Costa Júnior, você que gosta do Adalberto Costa Júnior, você que quer ver Adalberto Costa Júnior na presidência de Angola, por favor, se inscreva no canal. Está a entender? Siga nossas páginas no Facebook. É muito importante para nós. Pode não ser importante para você. Entendo, respeito, tudo mais, whatever. Mas é muito importante para nós. Siga nossas páginas e se inscreva no nosso canal. Você que queres anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, divulgar a sua marca aqui no nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer, como tem feito o nosso Mano Abraão. Mano, porra, nosso Mano Abraão é muito top, ya. Todo mês faz questão mesmo de doar o nosso canal, ya. Mano Abraão, tamo junto. Você que queres fazer isso também, esse você aí na descrição do vídeo tem lá o link para a doação e tem lá os contactos para a parceria. Então, sem mais bláblas, sem mais de landas, vamos aqui para a notícia. E aí, família, segundo escreveu aqui o site MSTV por intermédio do Souza Jamba, é isto mesmo, o Tribunal Constitucional estipulou que o custo do atual Congresso da UNITA não pode ser inferior a 700 milhões de Kwanzaa. Está a entender? Não pode ser. Mas o Tribunal Constitucional quer o quê? Esses seres humanos, esses humaninhos, humaninhos que estão lá dentro do Tribunal Constitucional, o quê que eles querem de concreto? Né? É desse jeito que vamos construir o país? É desse jeito que você andou a pregar paz? Desse jeito? Não pode, não podemos deixar isso acontecer, pá. Está a entender? O Souza Jamba foi no seu Facebook e escreveu isso aqui. Li que o Tribunal Constitucional estipulou que o custo do atual Congresso não pode ser inferior ao anterior. Não sou jurista, mas entendo um pouco de gerir orçamentos. Se houver disciplina, inovação, rigor, etc., pode que os custos podem ser inferiores. Será que, se for o caso, o Tribunal Constitucional irá nulificar tal Congresso? Não será que esta é uma imposição injusta para preparar o caminho para uma outra impugnação? Isto cheira para mim um clássico chico-espertismo de sempre. É basicamente isso. a todo momento, a todo custo, querem fazer desandar essas coisas. Querem travar o país. Ficam a falar da guerra toda hora, mas estão aí. Estão a fazer guerra o quê? Guerra política. Já não é mais guerra civil. Estão a fazer guerra política. Está a entender? E isso atrasa o país. Atrasa o desenvolvimento do país. Está a entender? É basicamente isso. Se isso chega a ser verdade, mano, é lamentável, é lastimável. Está a entender? E face a isso, a deputada Miaiela Weba, está a entender? Foi no seu Facebook, escreveu o seguinte, até não foi no Facebook, ela comentou em um post de um outro nosso irmão também. A própria deputada Miaiela Weba foi. Mano, essa interpretação está errada. Quem solicitou a verba de 700 milhões foram os setecos. Para quem não sabe os setecos, são as pessoas que até o próprio marido dela. Miaiela Weba também está envolvida. Está a entender? Os setecos são aqueles que pediram a impugnação do 13º Congresso. Está a entender? O que o Tribunal Constitucional decidiu começa apenas com o título Apreciando. O Tribunal Constitucional nunca poderia impor à UNITA um gasto taxativo, pois isso ultrapassa a sua competência. Está a entender? Foi isso que o Tribunal Constitucional escreveu. Mas esses setecos é que queriam, afinal de contas, que a UNITA não gastasse menos de setecentos milhões de Kwanzaa. Mas gastar dinheiro, muito dinheiro para quê? É para sinceramente, mano. Eles próprios não sabem o que defendem. Não sabem o que estão a impugnar. É lamentável isso? Está a entender? É lamentável? É basicamente isso. A Miaiela Weba veio aqui esclarecer todo mundo que é isso que está a acontecer. Mano, essa interpretação está errada. Quem solicitou a verba de setecentos milhões foram os setecos, que são os cauíques, entre outros. O que o Tribunal Constitucional decidiu começa apenas com o título apreciado, que é o Tribunal Constitucional nunca poderia impor à UNITA um gasto taxativo, pois isso ultrapassa a sua competência. É basicamente isso. Então, afinal de contas, o Tribunal Constitucional não fez isso, são os setecos. Eu fico me perguntar, quando o MPLA sair do poder, quando o MPLA for incorrido do poder, os cauíques, os maçãs, e o mais engraçado nisso é o quê? É que eles próprios, os cauíques, maçãs, se auto-vangloriam. Está a entender? Eu fico a pensar, quando isso acontecer, quando o MPLA sair do poder, onde é que esses madias vão ficar? Terão coragem de olhar para mim, jota privado? Terão coragem de passar do meu lado com o nariz empinado e com o peito estufado? Eu acredito que não. Por quê? Porque a primeira coisa que eles fariam é o quê? É fugir do país. Porque andaram aí a con... Mano, porque não é possível. Não é possível uma pessoa como o cauíque, jovem, Domingos Maçã, aquele filho da mãe que ainda fala que não sei o quê da Unita, vem a público falar essas porcaria ou fazer essas porcaria contra a vontade do povo, em troco de quê? De um milhão de Kwanza. Os meros 900 dólares. Está a entender? É isso que eles querem. Epa! É vergonhoso isso. É vergonhoso. É lastimável. Estão a entender? É basicamente isso. Ok, família? Agora, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso é muito importante para nós. Você não sabia tão saber partir de nós, então é notícia. É muito importante para nós. Pode não ser importante para você, mas é muito importante para nós. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Heloco, a família de Chigatunos, todos que Andréa Arroba e Arupulo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua própria opinião, que é muito importante para nós. Até o próximo vídeo. MSTV. MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.